A agressão aconteceu dentro da escola Castelo Branco na manhã desta quarta-feira. Uma adolescente de 15 anos de idade ficou bastante machucada após a briga. Nossa reportagem conseguiu as imagens com um aluno que filmou a confusão. Ele não quis gravar a entrevista, porém disse que tudo começou após uma discussão entre as meninas. A garota que aparece na imagem agredindo a vítima tem 14 anos. A adolescente chegou a ter os cabelos cortados. Veja novamente o momento da agressão. A polícia militar foi chamada ao local e a ocorrência apresentada na Delegacia de Defesa da Mulher. Duas meninas agrediram uma outra dentro da sala de aula. Essa menina ficou bastante agredida, teve lesões no rosto, tacouro roxo, arranhões e tal. E nós conseguimos alguns vídeos também que os próprios alunos fizeram da agressão. E conduzimos as duas meninas que agrediram, juntamente com a vítima, para a Delegacia da Mulher. Os pais da menina agredida estão revoltados com a violência que aconteceu no corredor da escola estadual. Lucas, o que deixa mais chateado de tudo não é o simples fato da agressão ocorrer. Todo mundo é adolescente, adolescente briga mesmo, também fui criança. O que me deixa revoltado é da escola, há mais de uma semana, já ter ciência do que iria acontecer na escola. Eu venho todo dia buscar a menina na saída. Ela não é fácil, é uma criança rebelde, mas não é uma criança agressiva. Ela nunca teve problemas com ela a respeito de ela agredir alguém. Nunca fui chamado por isso. Mas a escola já estava ciente, já tinha conversado com a coordenação, já tinha ciência de que ia acontecer isso. Eles iam cortar o cabelo dela e hoje, nessa data de quarta-feira, eu estava na rua, fui chamado, estava trabalhando. Fui chamado pela mãe, aqui na escola, desesperada. A única coisa que a direção da escola fez foi gritar comigo, sabendo que a imprensa ia vir para o local, com medo de divulgar o que ocorreu. Isso que a direção da escola fez. Ela não tomou atitude nenhuma. O medo da escola, como em todas as escolas do município que vem ocorrendo, agressão de professores, agressão de funcionários, de alunos, de tudo mais, o medo da Secretaria de Educação, não só das escolas, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, é não fazer ocorrência e encobrir os fatos. É bem comum encontrar na internet vídeos que mostram a violência que se propaga nas escolas por todo o país. As imagens sempre são gravadas pelos próprios alunos. No caso que aconteceu em Limeira, a menina que aparece nas imagens agredindo o adolescente, não gravou a entrevista, mas contou à nossa equipe que a garota agredida teria começado a briga, dando-lhe um tapa no rosto. A brutalidade aconteceu dentro da escola Castelo Branco. Pelo menos duas garotas teriam agredido uma adolescente de 15 anos de idade, inclusive cortado o cabelo da menina. O caso foi trazido à Delegacia de Defesa da Mulher, onde um boletim de ocorrência será apresentado. A direção da escola não quis se pronunciar a respeito do assunto, disse apenas que vai convocar uma reunião com os pais das meninas para esclarecer a situação. Da cidade de Limeira, sempre de olho no que acontece em Limeira, Lucas Claro para o Rápido No Ar.